A TV Família em Ação, estamos aqui na Igreja Cristo Salva 2, na pessoa do nosso presbítero Francisco, da missionária Silvia e da nossa coordenadora de criança Thaisa, que fez uma festa maravilhosa aqui nesta igreja para as crianças, apesar de ser dia dos namorados, mas eles tiraram esse domingo para fazer essa festa, são três dias de festa de encerramento hoje, aleluia, glória a Deus, e eu quero já também estar aqui mandando um abraço para os inscritos do canal, e aqueles que ainda não se inscreveram, que possam estar aqui se inscrevendo, para estar nos ajudando nesse trabalho, aleluia, e aqui nós vamos estar aqui falando para a nossa Jacobiza Thaisa, a coordenadora de criança, falando sobre essa festa para nós maravilhosa, como foi o trabalho, porque creio que teve alguma coisa, algum pretexto para não ter acontecido essa festa, mas ele foi honrado nesta noite, e através da nossa coordenadora de criança, a festa aconteceu dos nossos líderes aqui maiores, nosso pastor local e nossa missionária Silvia, e aqui a nossa amiga Thaisa, a gente está aqui para se representar as crianças da Cristo Salvador. Bom, quando não era para acontecer por conta de coisas que não tinha ainda, tipo lanche, lembrancinha, coisa assim, a gente não andava, não tinha balão, e tipo assim, não é fácil, mas com a ajuda de Deus, nós pedimos sabedoria, nós vamos conseguir, porque não é fácil lidar com criança, e assim, hoje o curso foi maravilhoso, desde sexto, sábado, domingo, nós estamos gloriando a Deus, que nós sabemos que toda honra, toda glória seja a Ele, e não é fácil, mas também se nós pedimos força e sabedoria a Deus, Ele nos dá para nós ensinar nossas crianças, essa é uma presença de dia de cada dia. Como eu já falei, né, com Deus nós podemos tudo, né, o Senhor é que nos dá, nos orienta, nos dá força, para que nós possamos, vamos assim, seguir em frente, então eu quero agradecer ao Senhor, né, que o Senhor possa assim continuar nos fortalecendo nessa nossa caminhada, amém? Eu quero agradecer também, né, e mandar um abraço para meus parentes, né, lá de Bagem Grande, a minha irmã, né, e meus parentes também, lá de Dina Rodrigues, né, eu quero assim, mandar um forte abraço, amém? Toda honra e toda glória seja a nosso Deus, amém? Amém, glória a Deus, um trabalho maravilhoso. E agora vamos assim, falando assim também com a nossa missionária Silvia, vê, que ela tem para falar para nós sobre essa festa, amém? E aí, missionária Silvia, como você se sente depois dessa festa realizada, para a honra e glória do nosso Deus, amém? A paz do Senhor a todos, na verdade é um privilégio, né, a gente estar aqui trabalhando na Cristóvão 2, como o presbítero falou, não é fácil, né, porque a semana que antecede uma festa é muito corrida, então tem pessoas que mesmo, companheiras, né, que nos ajudam nessa batalha, nessa festa, como a gente falou, não tinha muitas coisas, né, mas quando a gente confia no Senhor e coloca nas mãos dele, ele provém tudo, né, então foi assim, provém, já tinha de sexta, já tinha o lanche de sábado e no domingo também o Senhor nos abençoou nessa festa. E festa de criança é assim, para mim, eu amo muito, né, porque a gente se diverte hoje mesmo, no domingo com o teatro da Turminha da Alegria, né, que é dirigida pelo evangelista Adair, a gente sorriu, se divertiu e a gente saiu aqui com uma alegria que não tem dinheiro que pague, é uma alegria que você vai chegar em casa, você vai lembrar amanhã e vai saber o quanto foi bom e quanto o esforço é válido, o esforço para Deus é válido, até mesmo porque o céu, né, para entrar no céu tem que ter esforço, tem que pedir ajuda, como eu falei no culto, quem pede ajuda não é que a pessoa está se humilhando, não, pedir ajuda é porque você quer trabalhar unido e quem trabalha unido vai para frente, então assim é a igreja, a sede, a Cristo salvador e as outras Cristo salvador que estão vindo são igrejas unidas, porque quando nós somos unidos tudo flui, tudo cresce e assim que a igreja Cristo salvador e amém. Glória a Deus, para quem já é inscrito, né, que possa estar nos ajudando também, se você sentir o desejo no seu coração de estar assim nos ajudando para que esse trabalho não pare, esse trabalho com as crianças, porque nós sabemos que é difícil, como eles já falaram, né, a dificuldade sobre na hora das decorações, na hora do lanche, de lembrancinha, que nós sabemos que criança, né, não entende, vem uma criança e tem que fazer que dê para sobrar, porque cada criança quer sair daqui com uma lembrancinha, então é difícil para nós estar trabalhando assim, mas a TV Família está aqui, está agradecendo a cada um que já é inscrito e quem não se inscreveu ainda, que se inscreva para estar nos ajudando e você que sentiu o desejo no seu coração de estar se ajudando, a Cristo salva com na hora de lanche das crianças, para estar acontecendo festa, vocês possam estar nos ajudando. Eu quero estar fazendo assim uma pergunta para a missionária Silvia, se ela tem alguém especial que ela quera mandar um abraço nesta noite, para ter que a TV Família, através da TV Família, essa pessoa possa estar assim, se inscrevendo ou se já é inscrito, no canal e possa estar se vendo que a sua amada não, a sua aparenta não esqueceu, eu posso estar se mandando um abraço, vem essa pessoa. Na verdade, né, Silvia, parece que a pessoa assim que a gente quer, né, que a gente quer lembrar e às vezes eu não vou esquecer, mas eu quero dar um abraço ali para os meus pais, né, que eles não puderam estar na festa, né. Também quero dar um abraço para a missionária Neide, que foi companheira de luta nessa festa, também um abraço para ela, eu quero agradecer a todo o meu coração e para toda a minha família e você, se inscreva no canal, queridos, é para a palavra de Deus, né, ser lançada em corações onde a gente não pode alcançar, mas através das redes sociais nós podemos fazer isso e também para restaurar a família, se a sua família está tendo só briga, confusão, ver esses vídeos e através desses vídeos a sua família vai ser restaurada. Diabonida Thaís, e você, qual para quem vai esse abraço nessa noite? Para a minha avó, a Rosemary, a minha tia, que elas possam se inscrever, não só para elas, mas para todos que olharem o canal, que possam se inscrever, que ela está ajudando e na obra, amém. Amém. E desde já a TV Família em Ação agradece, amém.